Aos primeiros clarões da alvorada Do Brasil fez terra da cruz De um engenho, Candeias amada Vislumbraste tua senda de luz Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vidro tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vidro tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Governando os teus campos de cana Ao negrume do rico petróleo És impulso da indústria baiana És da pátria também capitólio Tua história é história de fé De trabalho, de amor e civismo Que teus filhos vibrantes de pé Vitalizam com pleno idealismo Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vigor tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vigor tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Cidadãos de outras vagas acolhes Operários, turistas, romeiros Cidadãos de outras vagas acolhedoras Seja sempre a cidade das luzes Que teus filhos, turistas, romeiros Para a vida abrir novos roteiros Que do bem possa sempre rosar Graças mil, sem cessar, noite e dia Pelo amor do teu povo a lhe dar Pelo amparo da Virgem Maria Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vigor tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Deus te guia, ó querida Candeias Para que teu vigor tu bem uses Quando em paz também, quando guerreias Seja sempre a cidade das luzes Fim de paz e todas magas, quando guerreias Seja sempre a noite Apoio, ó quente e dia Buda, ó quente antis cancer wennira Dias ande da 2018 da 2018 da 2016 da 2018 da 2018 da 2018 da 2018 da 2018 da 2019 da 2018 dos Gilafei Apoio Legenda Adriana Zanotto